Voltando galera, luta não acaba né Vamos de ganhar aqui uma luta de novo Não vai fazer muita coisa mas Garanta Que ele bata alguma coisa Esse é o interessante Não parar de bater, deixa eu falar Tô louco, malvendo aqui, não tirou nada Aqui tem um vermelho também Hum, mata o Renan Nossa, que amor Meu Deus É, tem um pouco de treinamento É, tem um pouco de treinamento É É Agora já Tchau Renan Ó Que o Grimono na verdade Aqui eu peço sozinho Aqui eu peço sozinho Aqui eu peço sozinho Aqui eu peço sozinho E mesmo se eu perder eles Eu peço assim o Passamon Não Não, aqui eu peço O Passamon Um 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 Caiu Então galera de treino Eu acho que não vou gravar, não que é só um batalha né Não tem graça Olha o roleplay Tamo ai Fala que eu sou muito bom Vou dar esse aqui O old clan Tudo ai tem Bom Agora Seria o Switch Mas eu não vou chegar lá A tempo dos 5 minutos Então galera Provavelmente Isso vai ser nosso Meu Deus Agora Até a próxima semana Estão 5 minutos ainda O 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